Beleza Tem outra coisa Também chamo Marvel Strike Force em Quarteto Fantástico Isso mesmo, tem coisa Mulher Visível Senhor Fantástico Tocha Humana E o Namor, chegando só esse Cês tão vendo nova tela né Não, não quero isso É que Entrou em outro aplicativo eu acho Vamo ver Que entrou Então Chegou Coisa Mulher Visível Senhor Fantástico Tocha Humana E Namor Cês tão vendo Quarta Fantástico Vingadores E Vilões né Coisa Senhor Fantástico Tocha Humana Viúva Negra Capitão América Thor Namor Loki Venom Magneto Ultron E Mercenário Então galera Já vai O jogo abaixar Enquanto isso Enquanto to explicando Qual se acha que o personagem que chegou Cê acha que é o Coisa? Cê acha que é o Senhor Fantástico? Cê acha que é o Tocha Humana? Não sei Só vão ver Depois que abaixar O jogo Tá bom? É que Cada vez que tem nova atualização do jogo Na Marvel Sempre abaixamento Que nem Star Wars Galaxy of Heroes Que eu sempre jogo também Tá bom? Ó Ó Se O jogo O carregamento tem que chegar até 99 Que vocês já viram Nos outros vídeos Que eu fiz né Então Vamos ver qual o Quartel Fantástico Se chegou Se chegou o Namor Se chegou o Coisa Ou Tocha Humana Ou Mulher Vizinha Ou o Senhor Fantástico Eu acho que chegou o Coisa Primeiro Vamos ver qual o Quartel Fantástico Que chegou primeiro Tá bom? Então vamos esperar atualizar Tá bom? Já vou Antes de atualização galera Vamos ver no trailer Que lançou ontem Tá bom? Eu deixei pra ver junto com o jogo Que eu vou fazer Mas vamos lá Primeiro Mulher Invisível Cê sabe que a Mulher Invisível É Invisível mesmo né Tem poder azul né? Fica Invisível né? Fica Invisível né? Cê sabe disso Aí o Mr. Fantastic Senhor Fantástico Olha o que ele faz Cês viram? Olha lá E olha o especial dele ó Olha o especial dele Olha o especial dele Olha o Coisa Olha o Coisa Olha o Coisa Olha o Coisa Depois que ele bate Ele faz esse barulho ó Ele faz esse barulho ó Ele faz esse barulho né? Porque ele gosta desse barulho Quando ele bate na rua Ele faz esse barulho ó Parece até hip hop né? Agora um tocha humano Cê viu? Depois o que ele faz? Não é legal? Olha lá Olha o que que ele fez Não é legal? Ó o Quatro Agora galera Olha O último personagem Que eu achei bem o Hippie Lloyd Esse personagem Que é o Namor Já vai mostrar ele Tá bom? Ó o Namor ó Ele é muito o Hippie Lloyd Vilão Também E olha só Sabe por que? Por causa do monstro Que ele tem Ó Sabe qual? É aquele que parece Um lagarto Um jacaré Ficam vendo ó Olha lá Depois de tudo começar A ficar água Aí tá o Esse monstro Que do Namor Cês viram? E olha que o monstro Do Namor faz tão bem ó Já vê esse vídeo tá? Olha lá viu? Devorou um soldado Tá legal? Não, legal não né galera? Legal não É feio devorar alguém Olha lá viu? Mas por enquanto Eu falei legal Logo por causa do Quarteiro Fantástico Eu gostei mais deles Do que do Namor Então Vamos jogar agora Galera tava demorando Já carregou galera Já tava demorando Pra carregar Mas agora deu certo Tá bom? Quer ver ó Deu certo Carregou Então deu certo Se carregou então deu certo né Olha lá Chegou coisa Então Eu acertei Chegou coisa Mas eu não sabia que chegou coisa Mas agora eu já sei que chegou Mas agora eu já sei que chegou O coisa Certo? Deixa eu ver aqui Namor em breve ó Esse dia Olha lá ó O coisa chega Esmagando na luta Esmagando na luta Pronto Então galera Vamos ver o Vamos jogar ele Mas pra isso Mas então Olha lá Olha aí Olha lá coisa ó Existe todos os personagens É Pra quem não sabe Por que Tá chegando Quarteiro Fantástico Por que? Porque é comemoração Os 80 anos Da Marvel galera Por isso que eu tô falando Que é verdade Quarteiro Fantástico Lança em Marvel aos 80 anos Entendeu? Por isso Que chegou todo Que chegou coisa Na MasterFive Que eu mostrei Anteriormente Anteriormente No canal Que foi o Poder jogar com eles Poder jogar com eles Tá? Mas vamos ver O coisa primeiro Deixa eu ver aqui Nossa Tá travando demais hein Acho que é por causa da atualização Ganha Então 80 anos na Marvel Vamos ver Ah chegou Mais quatro Fantástico ó Namor Coisa Não quero Thanos Não quero Thanos Fantástico E Tocha Humano Mas o coisa Tá fácil pra ganhar Ele chega até 15 Já o Senhor Fantástico E o Tocha Humano Tá um pouquinho fácil 45 E o Namor é bem difícil 100 Então é isso Espero que tenham gostado do meu vídeo Tchau